Olá, hoje estamos em Cascais para apresentar o Bairro dos Museus. O Bairro dos Museus é um perímetro geográfico e cultural concebido pela Câmara Municipal de Cascais e pela Fundação Dom Luís I. Este projeto pioneiro em Portugal distingue-se pela inovação e coerência ao agregar 14 museus, dois parques e um centro cultural. Juntos, eles representam a memória, a tradição e o patrimônio de Cascais. Acompanhe nossos próximos vídeos e venha conhecer o Bairro dos Museus conosco!